Música Fecha os olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço a revelação na palavra, fala conosco que o Senhor possa trazer aqui aquilo que está no teu coração nós enchemos o nosso coração de vida e de alegria e recebemos toda a restituição em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu te contar uma coisa o diabo é pobre o diabo é pobre quem nos dá ora algo, pelo menos comigo, Deus falou muito está em Êxodo capítulo 22, versículo 1 a palavra de Deus diz se alguém roubar um boi ou uma ovelha se for abatido e se for vendido depois do roubo restituirá cinco bois pelo boi olha a conta tanto que é impressionante você foi roubado em um e o Senhor fala que se você foi roubado o boi quantos você vai ser restituído? cinco mas quando eu estava olhando a palavra eu não entendi a princípio quando eu li mas se for uma ovelha serão quatro aí eu, por que que Deus colocou uma distinção maior para os bois menor para as ovelhas eu confesso para você irmãos e quando eu cismo um negócio eu sou igual aqueles meninos que fica no pé da mãe quando quer alguma coisa e não solta eu fiquei nesse eu falei não sai daqui Jesus se o Senhor não falar para mim eu não saio daqui por que que para os bois são mais para as ovelhas são menos hoje então eu vou pregar sobre por que dos bois talvez semana que vem eu pregue por que das ovelhas mas você vai entender a lei de Boisés com suas regras de restrição era muito específica refletindo o valor simbólico daquilo que eles entendiam para algumas coisas por isso foi sim para um, quatro para o outro mas vou te explicar melhor e econômico também desses animais para a sociedade coloca para mim o próximo slide então eu vou falar para vocês sete motivos os quais Deus restituiu mais para os bois mais para o dono dos bois do que quando envolvia ovelha então hoje meu foco é no boi tem algum pecuarista aqui? não, às vezes você tem um gado lá no Goiás alguém tem gado lá no Goiás? aqui tem um pecuarista aqui aonde que é? Minas Gerais? é o Goiás Crixás? 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 aonde? da Puranga ai que... eu trabalhei dez anos com gado irmãos eu mexia com boi eu trabalhava no frigorífico vendo os bois morrendo hoje eu trabalho com ovelha para ver elas nascendo de novo não é revelação isso? é só eu mesmo então a primeira coisa aqui que eu quero mencionar dependendo do tipo de ação do pecado a consequência ela é diferente o que eu estou explicando aqui? porque que a consequência da restituição para a ovelha é menor e para o boi é maior isso é a primeira revelação que Deus colocou no meu coração pecado tem diferentes consequências envolvendo algum tipo de pecado para cada pecado é uma consequência porque se fosse no mesmo padrão era cinco bois, cinco ovelhas mas isso também mostra o seguinte para cada tipo de pecado que você se envolve ou comete há uma consequência diferente não sou eu que criei isso Deus mostrou isso então na hora de uma restituição vai também ser medido aquilo que você foi roubado algumas pessoas Deus vai restituir algumas porções a mais outros algumas porções menores mas eu creio que todos serão restituídos amém? todos serão restituídos mas há uma consequência que nós lidamos em relação a consequência do pecado se eu roubar um boi eu tenho que restituir mais se eu roubar uma ovelha eu vou restituir menos e aí muitas pessoas confundem achando que na graça não tem disciplina tem disciplina mas lembre-se não é você que cobra disciplina ela está totalmente ligada com aquilo que você está envolvido há uma consequência de uma devolução maior ou menor dependendo com o tipo de pecado que você se envolve por isso que os bois são mais as ovelhas são menos então Deus está mostrando que ao roubar o boi tem uma consequência maior mas tem também uma devolução maior para quem foi roubado o boi aí você vai entender o que é o boi na sua vida olha só o roubo de um boi ou uma ovelha que sustentava as famílias e comunidades simbolizava uma quebra profunda da confiança e o cuidado com o próximo ou seja porque esses animais é o que mantinha uma família aí se a pessoa pensava em roubar ou roubava de alguém ele estava não se importando com aquela família não tem valor aquela família eu vou tirar dela para que eu tenha isso aqui já começa com algo moral isso fala também da intenção do nosso coração às vezes a intenção do nosso coração nós estamos destituindo famílias a gente está roubando famílias nós estamos explorando coisas que terão consequência na nossa vida quando nós queremos coisas que Deus não tem para nós quando nós desejamos tirar de outras pessoas aquilo que Deus não tem para nós você vai ter uma consequência porque a gente acha que o roubo é só aquilo que a pessoa veio aqui e pegou de mim mas quantas pessoas no nosso coração nós já roubamos? quantas ações nós já fizemos? quantas coisas nós já cometemos? então hoje o coração e o nosso olhar pesa muito eu vou te contar uma coisa Deus tem lado Deus tem lado Deus cuida das suas ovelhas você crê nisso? talvez você não falou nada para ninguém mas Deus está ouvindo e está sabendo cuidado para você não tirar ou desejar o que é do outro porque isso é um tipo de roubo você querer tirar o que é do outro você querer pegar o que é do outro você querer tomar o que é do outro você tirar vantagem do que é do outro Deus tem misericórdia, irmãos olha, irmãos eu prefiro sair perdendo em coisas do que eu senti no meu coração que a pessoa está falando você está querendo ganhar de mim irmãos, eu prefiro perder do que ouvir uma frase dessa eu prefiro perder se alguém chegar para mim e falar assim é, você está querendo ter lucro em cima de mim irmãos, eu prefiro nem fazer um negócio e se fizer eu prefiro sair no prejuízo porque, irmãos eu quero dar bom testemunho eu não quero que as pessoas achem que eu estou roubando de alguém que eu estou devendo alguma coisa para alguém porque Deus sonda o coração, irmãos mas muitas vezes nós pecamos não é no que pegamos é o desejo que já vem do nosso coração é verdade ou não é o que eu estou dizendo? então, olha só por que então desse tipo Deus colocar essa questão? porque Deus sabe o desejo do nosso coração sabe como que nós vivemos coloca o dois para mim, por favor tempo de gestação do boi em relação a ovelha eu tive uma curiosidade eu queria saber qual é o tempo de gestação você vai entender comigo vê se eu estou ficando louco ou não eu falei, peraí tem alguma coisa aqui também no tempo de procriação olha só o boi foi restituído uma porção maior porque ele demora mais tempo para nascer do que a ovelha o boi demora em nove meses a ovelha em torno de cinco meses quer dizer se alguém foi roubado ele vai ter mais rápido de volta o boi ou a ovelha numa gestação normal? a ovelha sabendo então disso sabendo que a gestação para a reposição do boi roubado demora mais por isso também tem melhor paga vocês entenderam? entendeu mesmo? aí eu vou te contar uma coisa existem coisas que você vai ter uma restituição mais rápida mas existem coisas que você vai ter uma restituição mais demorada também por conta do valor que foi roubado seu daquilo que foi destituído e aqui eu não estou definindo aqui o que você foi roubado eu só posso te falar uma coisa se são coisas que o diabo roubou de você porque você sabe que o diabo veio para matar e roubar e destruir amém? se o diabo roubou algo de você que demora mais tempo de restituição você vai ter melhor paga também em nome do Senhor Jesus vocês entenderam? eu não estou aqui para definir irmãos o que foi roubado de você eu só quero te falar uma coisa se está demorando mais vai ter melhor paga na devolução também e aí tem uma diferença da graça e da lei aqui para você entender aquilo que é rápido demais a lei faz mas não sustenta muito tempo as coisas e os frutos da graça demoram mais mas quando vem ele é permanente então o boi aqui nós estamos falando o seguinte peraí se eu tenho alguma coisa que é rápido demais na gestação eu vou ser restituído mais rápido mas se eu tenho alguma coisa que demora mais envolve mais tempo então quer dizer que você vai ter uma melhor paga irmãos não sou eu que estou falando é Deus que está falando se até hoje não foi devolvido é porque Deus sabe que isso aqui vale mais custa mais mas você receberá mais amém? quantos já foram destituídos de algo aqui levanta a mão pastor não estou vendo ainda não recebi fica calmo porque Deus é juiz irmãos e ele vai guardar ele vai te guardar porque nós achamos hoje na dispensação da graça o senhor é o pai ele é pai quantos ele é o nosso pai? mas irmãos o meu pai também ele é juiz ele é juiz e ele julga as minhas causas estou aqui para falar e olhar nos olhos de vocês irmãos eu te garanto uma coisa se você foi roubado e está demorando é porque vai ter uma melhor paga vai ter uma grande paga pastor mas foi rápido demais então se já foi restituído rápido glória a Deus eu conheço uma pessoa eu tenho que mudar as histórias eu tenho que mudar as histórias não vou contar essa história não tem jeito não tem jeito não dá não vai dar vai dar ruim é melhor falar o seguinte foi destituído mas irmão na hora que chegou a restituição até eu falei senhor da glória esse é o meu pai e juiz de todas as causas não fica devendo nada a ninguém olha para mim se alguém se apropriou de alguma coisa sua pode preparar nesses dias eu estou sendo boca profética aqui eu estou sendo anunciador aqui irmãos vai ser de grande paga o que você vai receber grande grande irmãos ninguém toca no meu filho sem que eu vá resolver o problema vou te contar uma coisa ninguém toca no filho de Deus sem que ele resolva todos os problemas todos todos quantos são pais aqui cabra macho você vai deixar alguma coisa acontecer com seu filho de qualquer jeito você vai lá e resolve resolve ou não vai eu vou te contar nós temos um Deus irmãos todo poderoso ele estabeleceu a lei ele estabeleceu o cumprimento e como é que é pago as coisas diante dele e ele faz irmãos e ele faz e ele restitui e ele te dá eu creio nisso pastor qual área da minha vida é a área que você foi roubado você foi roubado na sua alegria você foi roubado nas suas emoções você foi roubado na sua casa você foi roubado no seu relacionamento você foi roubado na sua saúde você foi roubado de alguma forma te passaram a perna nos Estados Unidos alguém roubou você aqui eu vou te contar uma coisa pode demorar mas quando tem demora tem melhor paga tem melhor paga eu queria cantar umas músicas legalistas aqui hoje tem umas músicas legalistas boas irmãos eu conheço é vingança tem sabor de mel olha que coisa nós não somos essa era irmãos mas que dá vontade cantar e dar uma pulada não dá vontade às vezes a gente pode fazer o seguinte irmãos nós somos fregadores da graça a gente desliga a internet e a gente canta aqui o pau quebra aqui e tal tem uma outra eu não sei eu não lembro letra de música quem riu de mim um dia vai ver que eu sei o que é alguma coisa assim é a mesma uma música conseguiu ela conseguiu ser legalista de ponta a ponta e vocês cantam tudo isso aqui vocês cantam rio song entra no carro coloca tem sabor de mel como é que é o negócio lá tem sabor de mel tem sabor de mel tem sabor de mel quem riu de mim quem passou na como é que é quem me viu na prova e não me ajudou olha aí eu vou falar vamos cantar essa música no final a gente desliga tudo aqui hoje a gente canta isso aqui vai ser uma gritaria vamos lá mas não é verdade vocês entenderam isso aqui é revelação ou não é irmãos isso é autoria minha essa aqui eu vou falar poxa vida eu pensei nisso glória a Deus vamos lá pro terceiro tópico são sete precisa não ficar agitado terceiro valor econômico do boi na cultura antiga o boi tinha um valor econômico significativamente maior do que a ovelha os bois eram usados principalmente como animais de carga e trabalho pesado essenciais para o cultivo da terra e do transporte de mercadorias deixa eu só ver esse aqui que eu anotei não foi nesse não mas olha só por que que tinha cinco vezes mais presta atenção o boi valia mais do que a ovelha então se o cara foi lá e roubou o boi consegue ver que pra restituir ele vai ter um prejuízo maior ainda do que da própria ovelha então irmãos é mensurado também o seguinte se tem um valor mais alto o que você foi roubado você concorda também que a restituição sua também vai ser muito maior tem gente que vai sair aqui pastor tô na dúvida se eu saio aqui orando pra eu ser roubado ou se eu já peço a restituição logo mas eu preciso que vocês tenham revelação então presta atenção se o boi vale mil desculpa mil dólares e a ovelha vale quinhentos eu vou ter que restituir no final qual que você vai ganhar mais a restituição pela ovelha ou a restituição pelo boi pelo boi porque ele tem o que um valor mais alto agora irmãos eu vou te contar algo valores são atribuídos por você em coisas presta atenção vou falar aquela frase clássica tudo tem preço mas nem tudo tem o mesmo valor um exemplo meu pai me deu uma bíblia aquela cinza que dava no hospital lembra do novo testamento vocês se lembram disso às vezes ia no hospital ou no hotel você abria tinha ali o novo testamento aí o meu pai quem que dava? gideões aí o meu pai escreveu na capa dessa bíblia ao meu querido filho Márcio para que ele não cresça incrédulo como seus pais eu morri meu pai morreu aos oito eu tinha oito anos de idade eu tenho essa bíblia até hoje aí eu te pergunto você pode ir em qualquer lugar e pagar lá dois reais mas pra mim não tem preço que pague porque ela tem um grande valor pra mim então agora eu vou te contar uma coisa o boi tem preço maior do que a ovelha mas o que o diabo às vezes tentou tirar de você tem um valor alto demais e Deus te fala você vai ganhar cinco vezes o valor daquilo que você atribui pra aquilo cinco vezes irmãos cinco não é um não é dois não é três não é quatro são cinco Deus vai dar cinco vezes mais pastor você está falando isso o que? eu só estou te falando pra você ter revelação do que que Deus vai te restituir nesses dias e aí você pode falar sim é impossível eu sirvo a um Deus das coisas impossíveis eu já vi coisas na minha vida que eu falei é impossível eu já vi Deus mudar a lei pra abençoar os seus filhos eu já vi eu já vi eu já vi Deus fazendo coisas que fala não é só Deus mas é necessário que você atribua valor senhor isso aqui tem valor pra mim tem valor pra minha família o senhor sabe o quanto eu preciso disso senhor o senhor sabe o quanto eu preciso desse documento o senhor sabe o quanto eu desejo isso aqui irmãos Deus muda leis pro diabo ter que te restituir irmãos você crê nisso? eu creio do fundo do meu coração irmãos eu creio eu creio quarto função dos animais esse aqui mesmo olha só na cultura antiga o boi tinha um valor parece que ele repetiu você repetiu o Hélio volta no 3 ele repetiu foi o Hélio viu? eu que viajei mas ele que estava cansado ele viajou também mas eu vou ler aqui pra você olha só vou ler pra explicar pra vocês os bois eram necessários para os campos e realizar outras tarefas na parte de agricultura deixa eu explicar é mais fácil eu não consigo ler e pensar ao mesmo tempo é difícil os bois ele tinha a função de arar a terra não era ovelha então o boi ele tinha um serviço pesado e o serviço pesado dele então tinha uma melhor paga se a gente for entender assim o boi ele era mais útil do que a ovelha a ovelha ela tinha o que? a carne e a lã mas era o boi que fazia o arado pra terra era o boi que ia lá pra depois puxar a carroça depois que havia colheita era o boi o tempo inteiro que fazia o serviço pesado então o boi olha lá o pessoal está reconstruindo lá daqui um pouco volta o boi então ele tem essa aplicação o trabalho do boi tem melhor paga do que a ovelha vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? por que? porque ele tem um exercício maior então presta atenção todas as vezes que você foi roubado por algo que aquilo era necessário que era fonte de trabalho sua e aí você pode colocar o que você quiser você vai ter uma restituição maior mas eu já ouvi aqui nos Estados Unidos inúmeras vezes o pessoal chega do Brasil começa um trabalho aqui a pessoa trabalha 15 dias trabalha para o cara e o cara fala não vou te pagar vou te contar uma coisa vai pagar você sabe por que? ele não roubou de qualquer um não ele roubou do filho de Deus e foi o filho de Deus que disse que se roubar o boi vai ter que pagar cinco vezes mais o que significa o boi? o boi trabalhava para poder levar a comida para o dono da casa então o boi tem essa questão de trabalho o dia após dia ele é contínuo você não vê um boi correndo igual um cavalo mas você vê um boi um dia após o outro fazendo o mesmo serviço é ou não é? ele é constante então presta atenção irmãos se alguém roubar o seu boi que é fonte de produção de alimento para sua casa vai pagar se alguém quiser tirar vantagem de você vai pagar se alguém tentar se aproveitar de você vai pagar irmãos eu tenho temor de gente que pega dinheiro da igreja eu falo meu Deus não sabe o que está fazendo se soubesse com quem está mexendo nós tínhamos aqui um trailer que a gente guardava as coisas das crianças nos roubaram irmãos eu oro agora é pela misericórdia de Deus que eu sou da dispensação da graça mas de quem você acha que eles roubaram esse trailer do Márcio eles roubaram de quem irmãos de Deus de Deus Deus tenha graça e misericórdia sobre ele sim e nós temos um Deus gracioso porque irmãos se a gente fosse tratar de tanta coisa que a gente errou também estava tudo lascado aqui vocês estão pensando na restituição mas vocês estão esquecendo das coisas que você fez vocês só estão aí restitui tem uma outra música quero de volta o que é meu tá bom e o que você pegou dos outros restitu eu darei de volta o que tomei dos outros sararei então vou te contar cuidado com a forma que você quer cobrar também viu porque talvez é melhor você começar a pagar para depois cobrar mas olha presta atenção irmãos é sério roubaram aqui eu fiquei pensando falei gente está pegando de Deus está pegando de Deus irmãos tenha temor sério tenha temor olha irmãos é tão sério teve uma época que eu estava ficando bravo eu não sou bravo eu sou firme entendeu a diferença sou firme acho que o pastor tem que ser firme mas teve uma onda dos irmãos pegarem emprestado as cadeiras da igreja e não devolvia que eu fiquei vou orar vou orar para essas cadeiras voltarem irmãos não pegue o que não é seu não pegue o que não é seu posso exortar os irmãos devolva aquilo que você pegou emprestado uma ferramenta que você pegou emprestado Deus está te incomodando vai lá e devolve vai lá e devolve nesses dias de restituição seja sempre nobre pegou alguma coisa que não deveria falou alguma coisa que não deveria cobrou alguma coisa que não deveria se aproveitou de alguém que não deveria restitui restitui irmãos restitui e restitua com nobreza amém tem coisa que eu sei que você não fez pela maldade mas tem coisa que eu estou falando aqui que o Espírito Santo está te lembrando de coisas tão básicas poxa é verdade peguei um martelo uma vez não devolvi peguei um livro emprestado não devolvi fiz irmãos que Deus hoje possa trazer luz nas nossas vidas aqui amém porque a gente só pensa que a gente tem que ser restituído por que a gente não restitui certa vez um irmão chegou em mim era sei lá mês de outubro ô março seu presente aniversário eu falei presente meu aniversário foi em junho aí ele falou sabe o que ele falou pra mim que ele estava orando e Deus colocou ele pra honrar todas as coisas que ele falou e não cumpriu falei rapaz aí agora ficou alto e ele havia dito pra mim no meu aniversário eu não lembrava ele falou ô março vou te dar um livro no seu aniversário o que significa isso é o Espírito Santo de Deus que produz eu não estou aqui pra pôr acusação em você só estou aqui pra te falar que talvez alguns aqui o Espírito de Deus está te lembrando olha restitui devolve uma outra questão do boi também está lá em Mateus capítulo 11 acho que está no próximo isso olha só tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde coração e encontrareis descanso aqui o Senhor ele se compara a um boi o boi também a gente sempre vê o Senhor Jesus como ovelha muda mas ele também ele é representado como o boi ele fala o seguinte tomai o meu jugo jugo é aquela furquinha que você colocava no animal pra puxar uma carroça sabe aquele e aí quando ele fala tomai de mim ele está falando o seguinte coloca um outro comigo mas lembra que sou eu que vou carregar o jugo desse animal que está do meu lado nós também somos representados na palavra de Deus como esse boi então presta atenção o boi maior mais velho ele que dita o ritmo do arado no campo quando você é um animal mais novo você um animal mais novo perdi cinco irmãos da igreja hoje às vezes a boca fala o coração está cheio irmãos mas você também não é o boi você está entendendo aqui né quando você é jovem demais você não tem ritmo e você faz a coisa sem qualidade você vai lá trabalhar numa pintura você quer fazer tão rápido que você não passa o rolo no mesmo lugar você vai saindo depois você vê que é trinceco dá um V um W ali e aí você chega numa pessoa mais madura ela fala deixa eu te explicar como é que faz você vai nesse ritmo nesse compasso você voltou você volta de novo nessa linha não precisa sair fazendo rápido não então o senhor está dizendo o seguinte quando você coloca esse jugo você vai andar no meu passo e sou eu que vou carregar o peso não é você que vai carregar o peso então esse animal também o boi ele fala que ele é aquele que dá descanso também para o dono da terra e quando alguém rouba ele está roubando o descanso do dono da terra preste atenção quando você é roubado você não fica agitado você não fica irritado fica ou não fica você não tem descanso você vai dormir você lembra do que? me roubaram pegaram o serviço que era meu tomaram o que era meu mas o senhor então está te falando que ele também representa isso na sua vida esse boi ele te dá descanso então preste atenção tem gente que tem tirado descanso de pessoas Deus é juiz irmãos palavra dura é essa que eu estou me ensinando para você mas vou te falar se alguém tem roubado o seu descanso deixa Deus ser juiz não fica cobrando não deixa Deus ser juiz se você tem um chefe que fica sugando o seu sangue deixa Deus ser juiz se você está em algum lugar e alguém está tirando a sua paz deixa Deus ser juiz porque irmãos ninguém vai tirar o descanso do justo quantos são justos aqui? ninguém vai tirar o descanso do justo você foi justificado não perca uma noite de sono se o diabo tentar roubar alguma coisa de você porque vai ter restituição cinco vezes mais não perca amém? às vezes a gente fica preocupado com a saúde e a gente fica preocupado e a gente perde o sono é o diabo tentando tirar nossa paz preste atenção a sua saúde vai até o dia que Deus quiser para cumprir o propósito da sua vida não vai ser ceifado nenhum dia na sua vida você crê nisso? então descansa na hora que você deitar o cinco o boi também representa a força tentaram roubar a sua força sabe quando você está abatido que você não tem força para nada eu já passei isso abatido cansado desesperado o que eu vou fazer ô irmãos quando Deus trouxe ele trouxe cinco vezes mais não confunda a graça com a falta de disciplina eu falei isso tocar em algo que aponta para Cristo se esse boi é a força quantos creem que é Deus que nos fortalece então se tocaram em algo que representa o boi estão tocando em quem? em você ou em Cristo? ô irmãos não sabe a força desse boi não ninguém olha para mim hoje ninguém aqui irmãos vai sair hoje daqui abatido por alguma coisa que perdeu você só vai começar a guardar o tempo de restituição pode escrever o que eu estou te falando irmãos estou aqui para alimentar a sua fé você vai sair daqui hoje falando senhor estou só esperando o tempo de restituição deixa eu perguntar quem já foi roubado aqui? levanta a mão quantos querem uma grande restituição? quantos já ficaram abatidos por conta desse roubo? levanta a mão pois é mexer com quem? com o próprio Deus mexer com Deus irmãos sexto compensação pela intenção e dano causado é isso mesmo? eu já mencionei isso aqui mas vamos repetir as leis da restituição na bíblia levavam em conta o dano causado e olha só e a intenção do dano roubar um boi causava um dano muito maior mas não apenas em termos de perda financeira mas também por impactar diretamente o trabalho e sobrevivência da vítima olha só irmãos tem roubo que pessoas entraram em depressão não foi só perda financeira foi emocional você conhece alguém que diabo veio e tocou em coisas preciosas mas não foi o dinheiro que você perdeu você perdeu a paz no seu coração a angústia veio talvez você não perdeu nada aos seus olhos físicos você olha e você vê aquela situação fala gente está aqui mas está me causando dano eu vou te falar uma coisa filho é a maior fonte de alegria mas quando o diabo toca é a maior fonte de angústia também é verdade ou não é quer ver uma coisa seu filho está correndo brincando traz alegria seu filho fica enfermo como é que você fica angustiado você chega a falar para Deus Deus não eu pego essa doença aqui mas deixa meu filho se é essa doença é verdade ou não é Deus sabe e se você estiver passando por uma angústia eu estou aqui para te falar vai cessar e vai vir cinco vezes mais a sua restituição quantas vezes mais cinco vezes mais por último o número cinco ele tem várias representatividades na bíblia ele tem de perseverança o número cinco o quinto ano na vida de todo mundo tudo aqui é checado talvez a gente possa até ministrar essa palavra do ciclo de sete todos os homens tem a vida aqui um ciclo de sete e o quinto ano é o ano da perseverança mas olha só o que acontece também aqui no número cinco na história de José e seus irmãos Benjamin recebeu uma porção cinco vezes maior do que todos os outros olha só está lá em Gênesis 43,34 onde José ainda não identificado pelos irmãos mostra a favor especial a Benjamin o mais novo abre aí coloca para mim o versículo olha só e as porções lhe foram servidas na mesa de José seus irmãos estavam lá mas olha o que acontece aqui com Benjamin a de Benjamin era cinco vezes maior do que a dos seus irmãos Benjamin ele foi cinco vezes mais abençoado do que todos mais do que todos eu quero uma bênção cinco vezes maior eu quero que as pessoas olham para mim e falam isso aqui só pode ser favor de Deus então eu estou aqui para declarar uma coisa irmãos vou terminar falando isso tudo que você perdeu Deus não deixa eu corrigir tudo que foi roubado porque tem coisas que você perdeu que eu desculpa te contar tem coisas que não era para sua vida mesmo tem coisas teve pessoas que saíram da sua vida que não era vontade de Deus eu sei que a gente sofre mas estou aqui para te falar tem pessoas que o melhor para você foi ter ido embora mesmo tem gente que foi o melhor não estar perto de você mesmo e você pode falar isso como um livramento mas as vezes você fica olhando aquele relacionamento ou aquela pessoa ou aquela amizade e você sofre ainda tem coisas que é só uma consequência de escolha mas eu estou aqui para te falar mas se for o diabo que tocou você vai ter cinco vezes mais quantas vezes? cinco pastor só recebi dois não se preocupe não vai chegar mais o diabo tentou tocar na sua saúde vai ser restituído cinco vezes mais o diabo veio para tocar no seu casamento cinco vezes mais o diabo tentou tocar na vida dos seus filhos cinco vezes mais cinco vezes mais cinco vezes mais hoje hoje a oração nossa é o seguinte a gente vai orar por cinco vezes mais restituição pastor em que? naquilo que o diabo roubou você sabe o que o diabo te roubou? você sabe? eu sei onde o diabo tentou me roubar e eu sei o que ele me roubou mas irmão já começou a pagar tem sabor de mel tem sabor de mel toca um teclado aqui por favor põe fim menor que eu canto hoje irmãos eu quero que você comece a pensar qual é a área que o diabo te roubou? rapidinho você já sabe quantas vezes mais? uma? duas? três? quatro? cinco vezes mais cinco vezes mais irmãos eu conheço muitos irmãos aqui eu sei das histórias dos irmãos eu sei muitos eu sei da vergonha eu sei das crises das lutas do que o diabo tentou família finanças documentos mas eu continuo crendo na palavra e lembra coisas rápidas demais a lei produz isso se você for num juiz para julgar uma causa sua ele vai vir e deferir a seu favor mas não vai ser talvez tudo que Deus ainda tem para você eu fui roubado irmãos eu nunca fui roubado no Brasil eu fui roubado nos Estados Unidos irmãos por um brasileiro 26 mil dólares 26 mil dólares eu fui enganado num carro uma oficina fui lá deixei o carro para ele poder restaurar o carro para mim 26 mil dólares irmãos você sabe o dinheiro que eu tenho irmãos olha eu sou correto mesmo minha esposa ela é prova com as minhas finanças sabe eu sou mesmo eu sou correto com as finanças e aí por conta disso eu fiquei com um carro só por conta também de outros propósitos que eu tenho só tenho um carro eu falei poxa vida aí a nossa tentação é o que esse cara vai me pagar eu conheço o Deus que eu sirvo 26 vezes 5 mas você sabe que as vezes a restituição vem por um outro caminho não é necessariamente naquela fonte ele vem no outro caminho mas é o diabo que vai ter que devolver ele não tem irmão o diabo é pobre se Deus não fizer não tem o que o diabo faz então presta atenção a justiça própria nossa a gente quer a fonte irmãos Deus já me abençoou tanto por outros caminhos Deus já fez tanto por outros caminhos e Deus te surpreende surpreende ou surpreende eu vou contar o nome do santo aqui eu contei acho que eu contei do Alex a esposa está inclusa obviamente vou contar do grande homem que seu pai é viu filho cheguei um dia aqui na frente ele estava servindo ele falou assim pra mim dê jeito o que você quer eu olhei pra ele e falei eu queria água ué está servindo eu pensei que eu estava vou subir no púlpito pastor pode pedir o que você quiser aí eu pensei põe o púlpito aqui um pouco pra direita aqui pra mim e ele toda hora falando isso eu não estou entendendo o que o irmão está falando eu não estava entendendo de verdade aí eu estou pastor na recepção de novo ele vem pastor pede o que você quer irmãos chega em casa ele me mandou uma mensagem pastor Deus mandou eu te abençoar aí ele me mandou cinco mil dólares irmãos vou contar o valor se eu soubesse eu tinha pedido era muito irmãos eu confesso não irmãos se você soubesse você não ia pedir tem que pedir minha filha ele não foi a fonte do meu prejuízo pelo contrário o Alex só me abençoa a hora que eu peço alguma coisa com ele eu tenho até que regular ele que ele vira sabe aquele cara seguinte vai arrumar um problema vai resolver o meu problema ele é fiel desse nível aí ele a Leda a Gisele me contando falou amor a Leda ela manda pra mim três autos por dia pra gente resolver coisas falei é gente fiel é gente que tem cargo é gente que quer ver a obra irmãos olha só não foram eles que causaram prejuízo mas eles foram fonte de que de restituição agora presta atenção não é o diabo você sabe por que diabo é pobre é Deus usando da sua riqueza através de pessoas pra abençoar sabia disso sabia disso eu queria contar tanta coisa pra vocês que se eu ficar contando fica parecendo que eu tô pedindo alguma coisa mas eu vou contar mais uma deixa eu mudar a história ah não deixa pra lá não dá acabou irmão você chega num momento na vida que não dá pra você contar a história mais não mas olha então presta atenção Deus vai trazer a restituição Deus vai mas ele vai trazendo os caminhos dele não fica tentando descobrir o caminho só receba no caminho que Deus tem só receba eu vejo pastores falando tão mal fulano é infiel saiu mas quantos fiéis a gente tem nessa igreja irmãos meu Deus o quanto eu sou alegre de ser pastor dessa igreja eu vejo os pastores contando das igrejas eu falei você não conhece a nossa vai lá pra você ver povo abençoado povo feliz povo alegre sabe os irmãos fazem rifa de leitor aqui nessa igreja e eu não ganhei fala lá pra aquele circunstício que eu que tinha que ter ganho roubando as coisas minhas mas olha o testemunho do irmão o irmão foi o primeiro que comprou da rifa ele abençoou e ele ganhou olha que coisa maravilhosa isso é coisa de gente nobre o irmão aqui ganhou a moto comprou duas rifas ganhou a moto andou sei lá um ano dois anos agora trouxe a moto de novo pra gente vender de novo a moto ele tá ali agora lavando carro ali ó com a célula dele olha que povo maravilhoso o povo multiplica gente olha eu tão grato por vocês irmãos louva a Deus a vida de vocês louva a Deus irmãos eu sou grato sinceridade tem pastor que vai no público pra ficar brigando com as ovelhas ô Deus da glória amo vocês irmãos eu acho que eu tô carente hoje né tô carente tô carente da viagem né fiz tanto exame irmãos do céu me viraram da avessa assim chacoalhar mas eu amo demais vocês mas não era essa minha pregação a pregação era pra outro fim Deus vai restituir amém quantas vezes mais e se você receber uma porção você tá satisfeito duas vezes mais três vezes mais quatro vezes mais deixa eu te contar enquanto você não for restituído cinco vezes mais você não quieta não você vai lembrar de mim fala pastor eu recebi uma vez lembra de mim são cinco vezes mais aleluia eu tô fazendo a conta aqui eu vou colocar eu vou lançar na minha planilha os vinte e seis ver quanto que eu já já fui restituído em cinco mil falta vinte e um mas não vai ficar nada pra trás aliás não faz a conta aí fiz a conta errada deu quanto cento e trinta amor cadê minha esposa ela acabou de sair aleluia eu vou até pensando o que eu vou fazer com cento e trinta mil já irmãos eu tô passando sabe essa escola que é a Abandon Life todas as vezes que eu passo naquela porta daquela escola todas eu vou comprar essa escola irmão não tem um dia que eu não passo lá eu entro lá dentro eu falo irmão pode ser uma loucura irmão mas não tem um dia e eu vou falar pra vocês seus filhos vão estudar lá seus netos vão estudar lá vai ter uma escola com princípio e eu vou falar vocês vão ter desconto vamos encerrar eu só quero te falar cinco vezes mais a benção que Deus tem pra você cinco vezes mais Música 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 Música